Oi, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vim falar sobre os melhores casais de The 100. Não tem como começar esse vídeo sem falar de Linktavia. O Lincoln sempre foi o amor da vida da Otávia e eu nunca shippei ela com mais ninguém. Nem com o Leon, nem com o Levy. Eles eram perfeitos um pro outro, vou sempre sofrer com esse casal. O Lincoln ensinou muito pra Otávia e a Otávia também ensinou muito pra ele. Miller e Brian. Tem essa treta aí, que tem gente que shippa o Miller com o Brian e tem gente que shippa ele com o Jackson. Eu shippo com os dois, mas eu prefiro o Brian. Eu sempre vou lembrar de uma conversa deles quando eles estavam em polis falando sobre ter uma casa e morarem juntos. Eu sempre vou lembrar. Muito fofos, cara. Clexa. Um casal tão bom e tão injustiçado. A Lexa merecia mais, Clexa merecia muito mais. A Lexa aprendeu que o amor não era uma fraqueza e no dia que elas ficaram juntas, mas no dia! Eu tô triste. No final de The 100, no último episódio, apareceu uma personagem aí com a forma da Lexa, só que não era a Lexa. E a Clark foi e abraçou ela e o personagem tipo, eu não sou ela. E a Clark, eu sei. E continuou abraçada, mano. Que dó. Belarque. Cara, eu sou mais Belarque do que Clarksa. Shippo muito Belarque, também Shippo Clexa, mas Belarque pra mim é supremo. Considero sim Belarque um casal, tanto na série, nos livros eles são casados. Tudo que o Bellamy sempre fez pra proteger a Clark. A carinha de cachorro sem dono que ele faz pra olhar pra Clark, meu amigo. Sem falar que a Clark ficou seis anos praticamente sozinha na Terra e todo dia, mesmo sem ter resposta e sem saber se o Bellamy tava vivo. Ela ligava todo dia e falava sozinha, tentando se comunicar com o Bellamy. Ela podia ter ligado pra Raven, pro Monty, pra Harper, mas não, cara. Ela ligou pro Bellamy. Ela amava o Bellamy. Esse é um casal muito injustiçado, o final foi muito injustiçado. Sofrerei a minha vida inteira por Belarque, porque eu sou Belarque Shipper sim. Kane e Abby, dois insuportáveis que eu amo. Tanto Kane quanto a Abby tem seus momentos de serem bons e serem chatos na série. Mas a gente tem que confessar, os dois tem muita química, os dois são muito bons juntos. Às vezes me estressa, tem uma parte ali na sexta temporada, a Clark literalmente morreu, colocaram a Josephine na cabeça dela. Vendo ela estar lá, ajudando a filha, salvando a filha, ela tava lá na nave da Elisa e diz Ai, o homem que eu amo! Ai, o Marcos! Tadinho do Marcos! Vou salvar o Marcos! Enfim, eles morreram praticamente juntos ali na sexta temporada. Eu amo muito eles e vou sentir muita falta sempre. E vamos de Marper. Monty Green e Harper. Eu não sei o que é o nome da Harper. E eu assisti a série quatro meses. Cara, o Monty e a Harper, eu não dava nada no comecinho, quando eles começaram a ficar juntos. Pra mim era casual, sabe? Mas eles acabaram sendo um casal tão bom e tão unido, que viraram o Adão e Eva plantando lá as plantinhas deles. Eles foram os únicos na série que tiveram uma vida inteira felizes juntos na nave. Eles tiveram um filho, eles envelheceram juntos. O final da quinta temporada foi muito triste, foi muito emocionante. E ao mesmo tempo, tão lindo em ver que eles foram muito felizes. Cara, sofro, sofro muito! Tá gostando desse vídeo? Já deixa um like aqui, hein? E pra mim, o melhor casal de The 100. Antes eu já tive outras opiniões, durante a série eu tive outras opiniões. Mas no final da série, depois de olhar pra tudo que aconteceu e aonde a série chegou, com certeza, definitivamente, pra mim, o melhor casal de The 100 é Memori. O Murphy e a Emori. O Murphy é a nossa baratinha do coração. Os dois são malandros, os dois são sobreviventes, os dois têm muita química juntos. Foi lindo ver eles na sétima temporada, sempre juntinho, sempre bonitinho, sempre apoiando um ao outro, sempre fazendo piadinha. O Murphy se transformou muito depois que ele conheceu a Emori. Isso vai da evolução pessoal dele, claro. Mas também porque ele ama ela de verdade. Quando a Emori morreu ali na sétima temporada, ele ficou disposto a morrer junto com ela, dar o corpo dele pra ela, ele faria qualquer coisa por ela. Fofos demais, cara. E no final, eles ficaram juntos. Um final péssimo de The 100, horrível, eu detestei. Foi o único casal bom que ficou junto no final. Além de Jackson e Miller, que também foi bom. A Emori Pisa, melhor casal de The 100, na minha opinião. Mas me conta aqui nos comentários, eu quero saber quais são os seus casais preferidos de The 100. E eu vou deixar outros vídeos sobre The 100 aqui pra você assistir. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tamo junto, é nóis e fui! Uhul!